Olá pessoal, hoje nós seguimos com a segunda parte do estudo referente à crase, ainda no capítulo 24. Então, inicialmente, nós temos aqui alguns macetes, algumas dicas que nos auxiliam no momento em que nós precisamos, então, saber identificar se é necessário o uso da crase ou não. Então, inicialmente, nós temos a dica número 1. Troque a expressão por um correspondente masculino. Se nessa troca você tiver que empregar ao, então, a preposição mais artigo. Use, portanto, o acento para indicar a crase e se aparecer apenas o, não use o acento. Então, aqui, fui à exposição apreciar os originais das obras. Então, a dúvida é, antes da palavra exposição, que é uma palavra feminina, vai crase ou não? E a dica, o macete é o seguinte, nós podemos fazer a troca da palavra exposição por uma palavra masculina. E se antes dessa palavra masculina couber ao, é porque antes da palavra feminina nós devemos utilizar a crase. Então, nós temos aqui, fazendo a troca, fui ao evento. Então, comparando assim, fui à exposição, fui ao evento. Então, como antes da palavra evento cabe o ao, na palavra exposição, antes dela, nós devemos, então, utilizar a crase. E essa regrinha, esse macete, ele vale para outros casos também. Por exemplo, se eu disser assim, vou à escola, eu tenho dúvida se antes da escola vai o a, vai a crase no a, eu, então, posso trocar a palavra escola por colégio, vou ao colégio. Então, como antes de colégio cabe ao, é porque antes da palavra escola vai a crase. Vou à escola com crase. Nós também podemos fazer o teste com outra preposição, que pode ser o de, o em e o por. Se o uso do artigo associado à preposição for confirmado, no caso, o da, o na e o pela, use o acento indicativo da crase. Se aparecer apenas a preposição, não use o acento. Então, aqui, nós temos o seguinte, fui à exposição apreciar os originais das obras. Voltei da exposição e não de exposição. Se houvesse aqui o caso de voltei de exposição, não teríamos a crase antes da palavra feminina. Então, nesse caso, nós temos, sim, que utilizar a crase. O outro aspecto que nós também podemos levar em conta para auxiliar, quando nós temos a dúvida em relação ao uso da crase, é substituir o a por para, e se nessa troca aparecer o para, não se usa a crase. E se aparecer para a, ou seja, essa composição, o para com o a, nós devemos, então, utilizar o acento. E é o mesmo exemplo, fui à exposição apreciar os originais das obras. Então, fui para a exposição. Nós temos a preposição para e o artigo a. Então, nós temos a crase. Porque não é adequado nós falarmos, fui para a exposição, mas sim, fui para a exposição. Então, quando couber o para a, é porque nós, quando utilizarmos somente o a, ele leva a crase. Aqui nós temos o exercício 7, da página 193. Em cada grupo de expressões a seguir, há uma expressão que não deveria receber o acento indicativo de crase. Identifique-a e explique oralmente, porque a crase não é adequada nesses casos. Nós temos, então, frente a cara, cara a cara, respeito a cara, refiro-me a cara. Então, nesse grupo aqui, a expressão que não deve receber a crase é cara a cara, pois trata-se de palavra repetida. Então, entre palavras repetidas, nós não podemos utilizar a crase. O segundo grupo, pedir as escondidas, pedir a ela, pedir a autoridade e pedir a senhora. Então, aqui nós temos a, que não está correta, pedir a ela, pois trata-se de um pronome que não admite artigo. No terceiro grupo, andar a moda de, andar a pé, andar a procura e andar a esquerda. Então, aqui, andar a pé é a expressão que não pode ser construída com o auxílio da crase, pois trata-se de uma palavra que é masculina. Pé é uma palavra masculina, portanto, não admite o uso da crase. E o quarto grupo, relativo a mulheres, relativo a compra, relativo a Maria, relativo a sua escolha. Então, aqui, a forma que não é aceita é relativo a mulheres, pois trata-se de uma palavra, no caso, mulheres, que está no plural e no sentido genérico. Então, não é admitido o uso da crase nesses casos. Aqui, nós, esse exercício, ele nos ajuda a compreender que, em alguns casos, quando, claro, isso é permitido, o uso da crase acaba gerando diferentes sentidos também na estrutura. A pergunta, então, a presença do acento grave gera diferença de sentido? Explique. Então, nesse caso, sim, nós temos a diferença de sentido, por quê? Na primeira, o viajante passou a noite no espaço, significa que ele permaneceu durante a noite toda no espaço. E, na segunda, quando diz assim, o viajante passou a noite no espaço, significa que ele transitou no período da noite, ou seja, não foi durante todo o tempo, mas foi só o período no qual ele transitou. Nós temos ainda alguns exemplos aqui de uso correto e de uso incorreto da crase. Ele não gosta de ir a festas. Então, esse uso está incorreto. Então, como vocês podem ver aqui, trata-se de uma palavra que está aqui colocada no sentido genérico, especificamente no plural. Então, esse A não pode receber a crase. Esta informação será útil a meu amigo. Aqui, também, o uso é incorreto. Por quê? Porque trata-se de uma expressão masculina. Meu amigo está no masculino, portanto, não pode ser utilizada a crase nesse caso. Dediquei-me às pesquisas durante muito tempo. Então, aqui, as pesquisas está correto. Trata-se aqui de uma expressão, no caso, a palavra pesquisas, uma palavra feminina. E, aqui, se nós quiséssemos fazer a troca de pesquisas, nós poderíamos fazer a troca por uma palavra masculina. Por exemplo, dediquei-me ao trabalho durante muito tempo. Ou aos trabalhos durante muito tempo. Então, nós conseguiríamos compreender que trata-se de uma forma adequada. Chegaremos às 15 horas, sem falta. Aqui, sempre, quando trata-se da indicação de horário, nós devemos utilizar a crase. Tome este remédio, gota a gota. Aqui, o uso é incorreto. Por quê? Porque nós temos as palavras repetidas, gota e gota. Então, o uso é incorreto. Ainda, um outro exercício aqui. Qual a alternativa? Completa adequadamente os espaços? Fique à vontade. Então, aqui, à vontade é uma expressão, é uma locução que necessita da crase. Estou a seu inteiro. Aqui, não vai à crase, pois trata-se de uma expressão masculina. Dispor para ouvir o que tem a dizer. Também, não vai à crase, porque está na frente de verbo. Então, a alternativa correta é a letra B. No primeiro caso, vai à crase. E nos outros dois, não se deve usar à crase. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, aqui nós temos mais um exercício. À noite, todos os operários voltaram à fábrica e só deixaram o serviço à uma hora da manhã. Então, aqui, à noite é uma locução adverbial. Voltaram à fábrica, para a fábrica ou voltaram ao trabalho. E só deixaram o serviço à uma hora da manhã. Indicação de horário. Então, nesse caso aqui, todas elas são, todos os A recebem a crase. Então, a resposta correta, nesse caso, é a letra C. A tarefa, vocês deverão realizar os exercícios 6 das páginas 191 e 192. O 1 da página 195 e também o 2 e o 4 da página 196. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.